Fala galera, então galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está limpando a memória RAM da TV Box Então, bora lá? Então galera, pra estar limpando a memória RAM da TV Box, nós vamos estar usando essa função que ela já vem com a TV Box Que é essa função aqui, que ela se chama Clean Memory Ou seja, vai estar limpando a memória Aí nós vamos estar clicando nessa opção aqui Olha aqui, vocês vão ver que a bolinha aqui está girando porque está fazendo aqui a limpeza Pronto, já foi limpado Aí é sempre bom você estar fazendo isso pra estar fazendo a limpeza e estar deixando ela otimizada Ela é suave pra estar rodando aí os aplicativos Então se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu! E aí E aí